Os municípios nos solicitaram que fossem enviadas a eles remessas semanais para que eles pudessem se organizar melhor e planejar durante a semana a sua vacinação. Então, acatando o pedido dos municípios, foi pactuado em CIG, com todos os gestores municipais do Estado, essa remessa semanal. Agora, claro, caso aconteça um problema ou outro município com falta de doses, essas situações serão vistas individualmente, mas, no geral, nós encaminharemos uma vez por semana essas doses que são recebidas de forma fragmentada, com várias remessas em várias horas do dia. Flúvia, a grande preocupação da população como um todo é se essas mudanças não prejudicam no esquema, no andamento, porque todo mundo está aqui naquela ansiedade, quem já tomou a primeira dose, a gente sabe que a população está se vacinando, esse é um exemplo, sem dúvida alguma, quem já tomou a primeira já está doido para garantir a segunda. A preocupação é se não vai interferir, se não vai mudar nada no calendário, não muda, né? Não, não muda, pelo contrário. Exemplo, a gente tinha alguns municípios muito pequenos, que recebiam 20, 40 doses numa remessa, depois mais 20, depois mais 40, então agora a gente acumula todas as doses recebidas e ele vai receber mais de uma vez e assim ele consegue planejar a sua vacinação. Mas como eu falei, nós temos a responsabilidade de manter todos os municípios abastecidos de acordo com aquilo que a gente recebe do Ministério da Saúde e assim faremos. Lembrando que essa foi uma solicitação dos próprios municípios para a Secretaria Estadual e foi pactuada entre... É, até porque às vezes gera aquela mobilização, as pessoas vão para lá para conseguir receber vacina e gera fila, aquele tanto de gente, chega e não tem vacina suficiente para todo mundo, que a gente sabe que no interior é isso, né? Acaba recebendo porque é de acordo com proporcional, né, gente? É o tamanho de cada município, a quantidade da população. Agora, Flúvia, só para a gente então atualizar, como é que nós estamos na questão da vacinação, quais são os próximos passos, qual que é a próxima faixa etária, já tem, inclusive, o dia em que vira a faixa etária ali, que fica todo mundo ali naquela contagem regressiva, né? Eu falo que vacinação e Covid, em termos de Covid, as coisas mudam muito rapidamente, né? A gente tem que estar sempre atento a essas mudanças e às evidências científicas que vão surgir. Então, hoje, e o que foi pactuado com os municípios foi que nós precisamos rapidamente fechar essa população de 18 anos e mais. Só lembrando, nós temos cerca de 600 mil pessoas com 30 anos e mais que ainda não receberam nenhuma dose. E nos preocupa isso. Avançar as faixas etárias é importante, sim, mas nós não podemos deixar bolsões de não imunizados, né, para trás, porque essas pessoas podem, sim, se contaminar, ir para um hospital e até ir a óbito, porque a gente sabe que quanto maior a faixa etária, maior a chance de hospitalização de óbito. Então, é importantíssimo, nesse momento, né, a gente falou isso com os municípios, fazer uma refrescagem, buscar essas pessoas não imunizadas, são mais de 600 mil pessoas no estado, com 30 anos e mais, para que recebam pelo menos a primeira dose e a gente consiga passar para as demais e com a segunda dose. Ô, Fluvi, só para a gente reforçar, você já falou, mas só para explicar para as pessoas, porque às vezes tem aquela pessoa que estava viajando, ou que pegou Covid, ou que tomou outra vacina, né, enfim, não pôde ir, e tem aquela pessoa que não queria também, ou perdeu o prazo da segunda dose. Essas pessoas, quem perdeu o prazo da segunda dose, quem não tomou nenhuma ainda, se agora puder e decidiu o que quer, pode ir a qualquer momento, se já está ali naquela faixa etária, pode ir a qualquer momento, né? Ela pode e deve. Por favor, né? A verdade, a gente tem que ver que demorou tanto a procurar, né, a gente precisa entender isso, porque a vacinação, ela não é só um ato individual, ela é um ato coletivo. Quanto mais pessoas a gente imuniza, menor é o número de casos graves e ópticos, e isso depende de cada um. Se a gente tem 600 mil pessoas que não foram vacinadas, a gente cria um problema aí, porque eu posso começar a ter pessoas indo a óbito e hospitalizadas em faixas etárias que já deveriam estar imunizadas.